Música Em caso de ameaça em redes sociais, a competência para analisar medidas protetivas é da comarca onde a vítima toma conhecimento do fato. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. As redes sociais facilitam a interação entre os usuários, mas em alguns casos também são usadas para práticas criminosas, como a de ameaça. Quando isso ocorre, a vítima pode buscar a justiça para pedir proteção. E quando a ameaça vem de cidade ou estado diferente, o juiz competente para julgar o pedido de medidas protetivas é aquele de onde a vítima tomou conhecimento das intimidações. Esse foi o entendimento da terceira sessão aqui do STJ, ao julgar um caso onde o agressor era de Curitiba, no Paraná, e a vítima de Naviraí, em Mato Grosso do Sul. De acordo com o processo, a mulher foi vítima de agressão física no Paraná. O agressor foi preso, mas ao conseguir a liberdade, teria enviado mensagens ameaçando a mulher usando aplicativos de bate-papo e redes sociais. Ao entrar com uma ação contra o agressor em Mato Grosso do Sul, o juiz disse que não era de sua competência analisar o caso, pois o acusado morava em outra cidade. Ao receber os autos, o juízo de Curitiba declarou o conflito negativo de competência. O relator do conflito no STJ, ministro Ribeiro Dantas, destacou o Código de Processo Penal, onde se estabelece a competência em regra determinada pelo local em que se consumou a infração. E de acordo com o ministro, o crime se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça.